Tem uma frase que eu gosto muito que é As pessoas adoram comprar, mas detestam que lhes vendam qualquer coisa As pessoas adoram comprar, mas detestam que lhes vendam qualquer coisa Um cara chamado Jeffrey Gittomei E é exatamente isso As pessoas não gostam de vendas Agora, o problema é que se você é um dono de negócio, uma dona de negócio E você não gosta de vendas, isso é um grande problema Você tem que amar vendas E se você não gosta de vendas, existem dois problemas Ou você não confia no seu produto, no seu serviço Ou você não confia em você É uma das duas coisas E a maior parte das empresas não confia em si mesmo A maior parte dos empresários Não confia, não confio em mim, Conrado Eu tenho medo, eu não sei vender Eu gaguejo, eu tenho vergonha de passar o preço A gente tem que resolver esse problema Mas é um problema comportamental, não sou eu que resolvo Mas você tem que resolver esse negócio E a gente vai descobrir logo logo se você tem esse problema ou não Em algum momento aqui eu vou apresentar alguns produtos da nossa empresa Para você entender o que a gente faz Até para ver se faz sentido para você ou não E aí eu tenho certeza que vai ter gente aqui Você, você que está aí Que vai falar o seguinte Ai, ele está vendendo Sim, eu estou vendendo, lógico, eu sou um vendedor E eu estou te ensinando a vender Você só tem duas maneiras Só existem duas maneiras de você aprender a realmente convencer o seu cliente a comprar sem desconto E com uma taxa de conversão alta Só existem duas maneiras Que é aprender a vender, obviamente Duas maneiras Quantas maneiras? Duas A primeira maneira é você vender Você vendendo Por isso que eu falei Pega o seu WhatsApp e já manda mensagem para os seus clientes Pergunta como é que eles estão Seja um ser humano, né Pergunta como é que eles estão E a segunda maneira é você ver alguém vendendo Eu acho muito engraçado Treinamento de aumento de faturamento Em que a pessoa que está ensinando não vende Não gosta de vender, tem vergonha de vender Isso é um problema Porque como é que ele vai ensinar se ele não faz? Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer aqui E quando você pensar isso Ah, ele está apresentando um produto dele aqui A gente é uma empresa de treinamentos E você sabe que não é um único treinamento que vai levar você ao ponto que você quer E quando você sentir isso Eu vou te dar um outro pensamento de presente Que é Cara, será que eu não tenho esse problema Quando eu vou fazer a venda para os meus clientes E é por isso que eu não consigo sair do lugar Eu sempre bato num teto e volto Então, toma cuidado Porque é isso aí que pode estar derrubando você